Boa tarde, boa tarde, Dimitro. Boa tarde, Andressa. Estamos escutando bem? Estamos, estamos te escutando bem. Bom, boa tarde, Andressa. Que alegria, viu? Recebê-lo, que muito legal. Alegria minha, sempre minha. Então, gente, nós já vamos para a próxima palestra, que agora não para mais, né? Vamos já na sequência. O Dimitros Leonardo Pitol possui doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro. É graduado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Barão de Mauá. É responsável técnico do Laboratório de Histotecnologia do Departamento de Biologia Básica e Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP. É pesquisador colaborador dos grupos de pesquisa Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Tecido Ósseo, NMPTO e Modelos Experimentais para Estudo de Reparo Ósseo. É presidente da Sociedade Brasileira de Histotecnologia. Também é membro honorário da Sociedade Peruana de Histotecnólogos. É palestrante internacional, Argentina, Chile, Peru, México. Com o tema Métodos de Descalcificação, nós agradecemos de antemão o professor, doutor Dimitros Leonardo Pitol. Então, vamos começar. Pessoal, estou muito feliz nessa tarde de sábado de Tecnologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia Básica e Oral. Eu trabalho nessa instituição, o mês que vem fará 24 anos, no mesmo departamento, na mesma disciplina que é a Histologia. E, diferentemente das outras palestras que eu faço, nessa de Métodos de Descalcificação, eu quis linkar um pouco da parcela de conhecimento de alguns trabalhos que nós publicamos e da maneira com a qual a gente vai acompanhando o desenrolar da ciência no tocante aos métodos de descalcificação para tecido ósseo, porque o nosso laboratório tem esse fim de ser uma ferramenta importante nas pesquisas de estudo, seja de reparo ósseo ou mesmo de remodelação óssea dentro da nossa instituição. Bom, como nós sabemos, para descalcificar um tecido ósseo para análise microscópica, nós temos soluções ácidas diluídas, que nós podemos colocar as amostras para descalcificar, as soluções quelantes, que é basicamente o EDTA, e existem inúmeros protocolos com inúmeras concentrações, as soluções ácidas diluídas, nós temos ácido nítrico, ácido fórmico, enfim, uma variedade também de concentrações e soluções. E também mistura de soluções ácidas mais soluções quelantes, que nada mais é que nós sabemos que a descalcificação por soluções quelantes, o EDTA, ela é uma descalcificação lenta, e as descalcificações feitas com soluções ácidas são rápidas, então, na verdade, mesclar essas duas maneiras de fazer a descalcificação, nada mais é do que tentar agilizar o processo sem perder a qualidade de preservação do tecido. Bom, eu queria dar uma... uma aqui... uma lembradinha quanto ao tecido ósseo, então aqui nós temos o tecido ósseo trabeculado, a minha seta aqui está ruim, o esponjoso, a medula óssea vermelha, e o osso cortical, o compacto. Quanto mais espesso for o meu osso cortical, mais demorado será a minha descalcificação, mais tempo eu vou levar. Quando eu tenho uma amostra que tem só ósseo trabeculado, essa descalcificação é mais rápida, eu tenho que saber um pouquinho dessa morfologia básica para me assessorar nos tempos que eu vou deixar o material descalcificando. Quanto ao dente, como eu trabalho na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a gente tem muitos... perdão, modelos experimentais animais, muitas vezes a gente tem que processar material com mandíbula, com um dente junto, né? Então, assim, o dente nós temos a dentina, que é uma parte um pouco de difícil preservação, a minto, a polpa, uma parte de difícil preservação, a dentina e a coroa. A parte de coroa do dente, ela tem a presença de muito esmalte, e é no esmalte que se encontra o maior número de cálcio no dente, né? Então, assim, quanto mais esmalte eu tenho no dente, uma área de coroa grande, também mais tempo eu vou levar para descalcificar esse dente. Então, eu tenho que levar isso em consideração sobre o modelo experimental. Às vezes, pode ser dente humano, pode ser dente de um suíno, pode ser um dente de rato, que é ligeiramente mais fácil de descalcificar. Eu costumo colocar sempre essa consideração aqui do mecanismo de ação dos agentes descalcificadores, porque a gente precisa entender um pouquinho como que o cálcio, ele deixa a minha amostra de tecido ósseo e vai para a solução descalcificadora. Então, vamos imaginar que a nossa solução descalcificadora seja ácido nítrico a 5%, eu coloquei agora a minha amostra para descalcificar no ácido nítrico a 5%. Começa todo um processo aqui de retirada de moléculas de cálcio, que vai se depositando na minha solução descalcificadora. Conforme essa retirada de cálcio vai se intensivando, eu vou tendo uma reação química que forma o... Aqui entrou um negócio aí na frente. Forma o HPO3, que é o ácido fosfórico mais cloreto de cálcio, mais água. Essa reação química, ela tampona o meu agente descalcificador. Então, o que acontece? Tamponando o meu agente descalcificador, a reação de retirada de cálcio para. Por isso que quando eu trabalho com soluções descalcificadoras ácidas, ácido nítrico, ácido fórmico, eu tenho que necessariamente fazer trocas constantes para continuar com esse processo de descalcificação. O perigo disso, se eu não souber a hora exata de parar o processo de descalcificação para retirar o meu tecido e levar para o processamento histológico seguinte, não tendo cálcio aqui no meu tecido, essa solução descalcificadora, ela vai fazer um papel de ácido mesmo. Ela vai corroer a minha amostra, vai danificar muito seriamente. Ao passo que quando eu uso um quelante, duas moléculas do quelante, ele se junta a uma molécula de cálcio e retira esse cálcio para a solução de uma maneira lenta e tal. Só que as soluções quelantes, elas são sempre soluções que têm pH neutro. Então, se eu não retirar aqui, já não tem mais cálcio, eu deixar na solução descalcificadora quelante, eu não vou estragar o meu material. Então, desse ponto de vista, ela é um pouco mais segura. Bom, entendendo isso, eu quero mostrar para vocês como que nós começamos no nosso laboratório, há 15 anos atrás, preparar toda a estrutura dele para trabalhar com pesquisas em tecido ósseo. A princípio, nós começamos a questionar certas informações que nós tínhamos de determinados protocolos. Enfim, há inúmeros protocolos, mas você deve tentar testar, averiguar. E aí nós partimos para fazer alguns trabalhos científicos para que fossem modestas contribuições para os pesquisadores que viessem depois. Então, em 2006, nós iniciamos um trabalho de descalcificação de tecido mineralizado de cães através de forno de micro-ondas. Ou seja, nós pegávamos o forno de micro-ondas doméstico, calibrávamos ele quanto ao ponto onde incidiam as micro-ondas, tudo, e acelerávamos o processo de descalcificação com ele. Para esse estudo, nós utilizamos o ácido nítrico e o EDTA 10% para nós averiguarmos se realmente o EDTA era melhor, se era muito melhor. Enfim, nós sabíamos informações da literatura, mas não tínhamos visto isso na prática. Então, nós começamos a realizar esse trabalho. E esse trabalho, ele trouxe uma informação que acompanharia toda a nossa metodologia até hoje, porque para realizar esse trabalho, a gente fazia coleta da solução descalcificadora todos os dias e, no caso do EDTA, toda semana. E também as amostras que eram feitas no micro-ondas, porque nós comparamos o método tradicional, que no EDTA é trocar uma vez por semana e no ácido trocar todo dia, e as amostras de aceleração no forno de micro-ondas. Então, o que nós percebemos? Que quando a gente trabalha com o EDTA, o pico de retirada de calça do tecido, ele acontece no quinto dia. Então, se eu trocar o EDTA todos os dias, eu vou estar desperdiçando a solução e vou estar também retardando o tempo de descalcificação do EDTA, que já é lento. Então, depois de ter feito esse trabalho inicial, o nosso laboratório, que é padronizado em fazer todas as descalcificações que expõem o EDTA, nós passamos a fazer troca desse descalcificador uma vez por semana. Então, isso é uma informação relevante. E aí, aqui, como na época, em 2007, nós tivemos que passar essas fotos para branco e preto, para publicar na revista, e eu não encontrei as fotos originais do tricômico de Maçom, mas assim, mesmo em branco e preto, a gente consegue ver a boa preservação do EDTA, aqui na parte de semento do meu dente, a parte de ligamento periodontal e o osso. E também no ácido nítrico. Eu tenho toda uma parte de ligamento aqui com as células, no tecido conjuntivo, muito bem preservado, e a parte de osso. Em nível de microscopia de luz, é muito parecido o resultado de um e de outro. Você tem um ótimo resultado com o ácido nítrico e um ótimo resultado com o EDTA 10%. A mesma coisa aqui. Esse resultado não tem também diferença se você acelerou ele no forno de micro-ondas ou se você fez no método convencional, trocando uma vez por semana o EDTA e trocando todos os dias o ácido. Eles são similares na qualidade. Então, aqui nós temos fotos também. Aqui era uma coloração de tricrônico de maçom, a área de dentina, a área de cimento acelular aqui, que é uma faixa bem preservada, a parte de ligamento do periodonto e o osso, propriamente dito. E aqui o mesmo bom resultado utilizando o ácido nítrico. Aqui, mais precisamente no dente, eu tive uma ótima preservação dos túbulos dentinários, das células inflamatórias no EDTA e aqui a parte de polpa deital. Então, isso aqui, como era esperado do EDTA, foi um resultado muito bom. E do ácido nítrico também. Eu não consigo ter uma diferença na microscopia de luz, independente do aumento, para falar qual que é melhor ou não. Aqui eu tenho os meus túbulos dentinários também muito preservados, e uma imagem muito semelhante com a do EDTA, inclusive com preservação da polpa dental. Então, nesse nosso primeiro trabalho, publicado em 2006, em 2007, no internacional jornal Morphology, nós começamos a pegar gosto por questionar, por padronizar, por começar a trazer um padrão de qualidade, para tornar esse laboratório um laboratório de referência na parte de histologia de tecido ósseo. Então, nós concluímos na época que, sob a microscopia óptica, não foi possível detectar alterações morfológicas produzidas durante o processo de descalcificação. Quando se comparou um ácido forte com o ácido nítrico, com o agente quelante, como o EDTA, é possível que exista diferença ultraestruturais entre esses dois agentes descalcificadores, independente da velocidade de descalcificação. Ou seja, fazer ele usando o forno de micro-ondas deu um resultado igual a fazer ele do tempo convencional. Só lembrando, a Luzia falou de manhã, na década de 90, houve um grande boom do uso de micro-ondas no laboratório, por isso que partiu o nosso interesse de entender esses equipamentos e ver se dava para fazer essas acelerações no processo de descalcificação usando micro-ondas. Posteriormente, um ano mais tarde, nós já sabíamos por alguns resultados na literatura que se nós descalcificássemos amostras de osso com ácido nítrico, ácido fórmico, a gente não conseguiria ter um bom resultado para fazer microscopia eletrônica de transmissão. Então, o que nós fizemos? nós testamos e comparamos a descalcificação por EDTA a 8,5%, otimizada pelo forno de micro-ondas e a descalcificação feita do modo convencional, trocando as amostras uma vez por semana. E aqui, esse trabalho ficou muito bom. Eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho aqui porque ele me permitiu a entrada no meu doutorado. Então, veja bem, a descalcificação com EDTA a 10%, eu tenho aqui uma foto de microscopia eletrônica de transmissão, aonde eu posso visivelmente visualizar a mitocôndria, aqui um complexo de Golgi, lisossomas, ou seja, as organelas aqui todas preservadas. se eu tivesse feito esse trabalho com uma descalcificação ácida, com esse nível de aumento que a microscopia eletrônica proporciona, eu não teria conseguido preservar ou enxergar as organelas. Aqui é uma imagem muito legal porque é um osteoclasto num processo de fagocitose, que é o fagulisossoma, né? Nós temos a continuação da célula aqui, esse fagulisossoma sendo incorporado pelo osteoclasto. algumas fibras visíveis, lisossomas, lisossomo também bem marcado. E aqui também nós fizemos uma técnica de citoquímica ultraestrutural para ver se havia cálcio remanescente e havia cálcio remanescente tanto na descalcificação com microondas quanto na descalcificação convencional. Então aqui nós temos a marcação citoquímica para o cálcio remanescente e aqui também não é? Aqui nessa imagem nós temos a lacuna de osteoclasto. Enfim, nós conseguimos provar nesse trabalho que a otimização do forno de microondas doméstico também dava um ótimo resultado no processo de descalcificação de tecido ósseo. Resultados mostraram que o processo de descalcificação ativado por microondas reduziu para 48 horas o período de descalcificação o qual pelo método tradicional ocorreu em 45 dias. veja bem a gente acelera a descalcificação com o forno de microondas doméstico só que aqui é um laboratório de pesquisa a gente tem aluno de iniciação científica a gente tem pessoas para ficar o dia todo aplicando essa técnica no microondas mas isso não é viável para um laboratório que você tem que fazer diagnóstico no laboratório de diagnóstico você tem que ter um equipamento microondas próprio para o laboratório para acelerar esse processo de descalcificação você não pode o técnico ele tem que fazer as outras atividades do laboratório incluir corar enfim existem bons equipamentos para isso e até tecnologia hoje um pouquinho melhor que a de microondas que a de ultrassom que eu vou falar posteriormente bom passou todo esse tempo em 2015 nós voltamos de novo a a questionar e tentar padronizar mais alguma coisa relacionada a agentes descalcificadores na época o veterinário o Vitor Castaninha ele queria encontrar um descalcificador que fosse rápido para descalcificar fêmur de amostras de rato ou joelhos de amostra de rato e aí numa conversa dele com o Abel que na época era o responsável técnico do laboratório de patologia do hospital das clínicas de Ribeirão Preto o Abel falou para ele que utilizava um descalcificador que tinha um nome popular de descalcificador americano que era tinha DTA nesse descalcificador mais ácido que era muito bom que ele usava para medula ele usava para uma série de coisas por causa da agilidade do descalcificador e uma boa preservação posteriormente eu conversando com o Zé Luiz ele me disse que também na parte veterinária usava esse descalcificador e nós resolvemos já tínhamos feito dois trabalhos relacionados com descalcificação resolvemos padronizar um trabalho para mostrar como seria o mecanismo de ação ou a eficácia desse agente descalcificador e para isso nós comparamos ele com EDTA a 10% que é o popularmente aceito como o melhor esse descalcificador americano que nós chamamos de ETDA porque ele usa o tartarato nada mais é que uma mistura de quelantes com ácido você tem o EDTA que é um quelante o tartarato sódio e potássio que também é um quelante o tartarato de sódio e a mistura do HCL que é um ácido mais acrescido de água então quando ele nos passou esse protocolo de imediato nós descalcificamos uma almostra de calvárias e cortamos e fizemos uma coloração e já ficamos bem animados porque isso aqui é uma coloração de HE não é uma coloração trigróbica e ele deu uma variação muito legal na cor do HE e uma preservação fantástica isso nos animou aí nós criamos protocolos para começar a fazer o trabalho científico então por sugestão do VITAR nós acrescentamos nesse trabalho também um acompanhamento das radiográfico dos fêmors que foram utilizados para comparar a descalcificação por EDTA a 10% e a do descalcificador americano e ele sugeriu vamos fazer uma análise radiográfica com uma desentometria mostrando uma desentometria que nada mais é do que você ter as radiografias usaram um software de análise que pode ser o ImageJ e transformar isso aqui num pico num histograma e aí você avaliar então aqui nós temos o resultado desse histograma comparando os dois descalcificadores o EDTA 10% ele mostra que em 24 dias ele estabiliza aqui essa parte da imagem o ETDA em 24 horas nós também fizemos a avaliação da concentração de cálcio residual que no EDTA nos fêmures de ratos nós levamos 24 dias para não ter mais depois do 24 dia que nós não tivemos mais detecção de cálcio residual e no ETDA nós não tivemos mais a detecção de cálcio residual depois das 24 horas então assim é um resultado um pouco assombroso né eu tinha um fêmure inteiro em 24 horas pronto para seguir para o processamento histológico aí nós comparamos esse esses dois descalcificadores através de uma coloração de HE o de cima que é o EDTA 10% como é desesperado ele daria uma ótima preservação e também uma coloração muito boa e o de baixo o ETDA que a descalcificação levou só 24 horas com um resultado muito bom nós também observamos nesse trabalho a questão da resposta antigênica então nós fizemos uma coloração que é básica para tecido ósseo que é a osteocalcina com os respectivos controles negativos né no EDTA a 10% aqui em cima a reação como nós esperávamos uma reação bonita com pouco background e aqui também no EDTA uma boa reação imuno-istoquímica então o que nós percebemos que se nós precisássemos trabalhar ou tivéssemos que padronizar alguma coisa em um laboratório de diagnóstico que você precisa ter as amostras processado rápido essa seria uma ótima alternativa para se implantar de protocolo de descalcificação conclusão a solução descalcificante do ETDA provou ser eficiente no processo de desmineralização do tecido ósseo em comparação ao EDTA universalmente aceito o ETDA mostra eficácia de descalcificação semelhante com grande vantagem de exigir um tempo total expressivamente menor para essa descalcificação dentro desse trabalho eu era o autor de correspondência e próximo ao aceite da publicação a revista nos questionou que não poderia ser colocado o nome de descalcificador americano e que nós colocássemos uma sigla para esse descalcificador então como ele tinha tartarato e eu queria publicar logo assim não veio uma criatividade absurda assim na hora a gente colocou vulgarmente nós colocamos no trabalho o nome de ETDA por causa do tartarato de sódio e esse trabalho ele vem sendo dentro dos três trabalhos de contribuição técnica do nosso laboratório ele é o trabalho mais citado na literatura e isso deixa a gente bastante feliz além dos resultados nenhum dano celular perceptível foi detectado e a antigenicidade do tecido foi preservada assim o uso dessa solução descalcificante pode melhorar a pesquisa e as rotinas clínicas do processamento de tecido mineralizado reduzindo drasticamente o tempo necessário para a execução desse processo um pouquinho mais tarde vem um outro trabalho muito interessante eu queria dizer que eu passei os PDFs dos artigos que embasaram essa palestra e a sequência lógica dessa palestra para a Andresa e quem tiver interesse nesses artigos podem pegar com ela ou mandar e-mail para mim eu terei maior boa vontade de passar então esses pesquisadores eles fizeram também um grande trabalho testando as metodologias na intenção de descalcificar mandíbulas de rato então basicamente o que eles fizeram eles pegaram fizeram descalcificação por solução de EDTA em temperatura ambiente solução de EDTA a 37 graus que eles chamaram de RT ácido nítrico a 5% e uma solução que envolvia ácido fórmico para comparar os resultados obtidos nesse trabalho os nossos dois outros trabalhos são citados nas referências bibliográficas o que nos deixou muito feliz também mas aí o que que eles concluíram algo meio que óbvio né essa primeira imagem aqui é a imagem com as mandíbulas feitas com com EDTA na temperatura ambiente e também na temperatura de 37 graus então por exemplo aqui a temperatura ambiente você consegue perceber um alto grau de preservação do tecido se nós tivéssemos aumentado essa imagem aqui para 400 vezes nós íamos ver detalhes dessas células inflamatórias que estão aqui e isso é um sinal de boa preservação na de baixo que eles aqueceram a 37 graus idem enfim era a preservação que se esperava do EDTA independente da temperatura ou não aqui a prancha utilizando o ácido nítrico também com uma boa uma boa preservação você consegue enxergar aqui a formação de de acúmulo de sangue no tecido e inflamação você consegue enxergar linhas de cimento a dentina muito muito boa em nível de microscopia de luz um resultado muito bom igual que nós obtivemos quando nós fizemos o nosso trabalho anos atrás com com comparando também e o método de descalcificação que a fórmula utilizava o ácido fórmico as imagens também são muito bonitas muito significantes ou seja eu tenho também aqui a preservação das células de infiltrado inflamatório eu tenho a preservação das estruturas do dente dentina e linha de cimento a partir dos ligamentos enfim fotos de qualidade ou seja para microscopia de luz e uma análise eu posso aplicando certinho tendo a concentração ideal fazendo as trocas e sabendo o ponto de parar a descalcificação eu posso usar qualquer um dos três que eu vou obter um bom resultado só que aí vem a comparação deles na questão de imuno histoquímica eles usaram o imunolocalizador VWF então aqui no EDTA na temperatura ambiente a marcação tal sem background aqui na 37 graus também uma marcação muito boa com mais intensidade também sem sem background aqui o ácido nítrico você tem uma marcação imunohistoquímica também aqui uma marcação sem background tá legal e no ácido fórmico há uma marcação inexpressiva então a gente tem que tomar um ponto de cuidado na relação da imunohistoquímica aqui ele utilizou o imunolocalizador de colágeno 1 que o tecido ósseo tem muito colágeno 1 então é claro que vai dar uma marcação bem bem forte e bem e bem marcante mas ele aqui ele consegue uma marcação em todos os métodos que ele usou eu diria que essa aqui é uma marcação boa e mais limpa essa aqui é uma marcação boa mas mais carregada aqui no ácido nítrico uma marcação boa e também no ácido fórmico diferente do anticorpo que ele usou anteriormente que lá no ácido fórmico ele não conseguiu uma marcação o que eles concluem desse trabalho a escolha de uma solução descalcificante ela depende do objetivo do estudo portanto vários fatores devem ser considerados ao decidir qual método usar se a estrutura e a morfologia do tecido forem críticas recomendamos o uso de formol a 10% de DTA a 10% na RT ou seja que seria 37 graus enquanto que se o tempo for a restrição o ácido nítrico 5% é a opção mais rápida preservando a integridade estrutural no entanto a coloração de vasos sanguíneos ela pode ficar comprometida porque na verdade no ácido nítrico que é o segundo você tem um pouco de vamos dizer assim de uma de conformidade aqui nos vasos mas ou seja você pode utilizar os três métodos e a escolha do agente descalcificante pode alterar a detecção de antígeno específico portanto se for necessário descalcificação rápida é essencial otimizar o protocolo de imuno estoquímica para cada antígeno o que ele quer dizer com isso geralmente quando você trabalha com EDTA você não tem problema na padronização de imuno estoquímica não significa que se você trabalhar com um agente descalcificador ácido você não consiga ter um bom resultado de imuno estoquímica você vai conseguir mas você vai ter que otimizar o seu protocolo de imuno estoquímica em 2017 os pesquisadores chinês fizeram um trabalho comparativo dos descalcificadores nesse trabalho eles comparam EDTA a 10% uma diluição do ácido nítrico a 3% uma diluição a 5% e também um descalcificador que tem ácido fórmico na sua composição esse trabalho é muito legal porque aqui no aumento de isso aqui é um fêmur né e com aumento de 100 e 200 vezes assim você não é aparentemente tudo muito parecido no estado de preservação a gente precisaria aumentar uma as objetivas olhar com muito cuidado para saber as questões mas assim todos eles para a microscopia de luz a óptica de luz ficou bacana né todos os três resultados e aí também eles fazem um teste de imunostroquímica com uma comparação eles usam o IGF né e no EDTA 10% como é o esperado uma marcação excelente no ácido nítrico a 5% uma marcação também boa não me pergunte por que na diluição mais baixa do ácido nítrico uma marcação ruim e de novo no agente descalcificador que tinha ácido fórmico uma marcação muito inexpressiva e aí ele faz o gráfico aqui né o EDTA e o ácido nítrico a 5% eles são bem parecidos a diferença é pouca na expressão do anticorpo então o que eu quero dizer até aqui se eu tenho o meu laboratório com o objetivo de ter uma ótima qualidade de microscopia de luz e técnicas de imunostroquímica eu posso trabalhar tranquilamente com solução descalcificadora ácida dá perfeitamente para ser feito isso agora se o meu laboratório é um laboratório de pesquisa e começa a ter as exigências de ter novas metodologias que partam para a biologia molecular aí eu não posso mais usar metodologias que utilizem descalcificação por ácidos e é isso que nós vamos discutir um pouquinho daqui para frente eu recomendaria um laboratório usar EDTA mas eu sei que o EDTA é lento e às vezes as pessoas precisam de agilidade para fornecer os exames mas assim é mais fácil você padronizar as imunas em EDTA bom aqui eu tenho esse trabalho publicado se eu não me engano em 2013 2014 um ótimo trabalho que é descalcificação de ultrassom com novas perspectivas rápidas para FISH SIS DNA e RT-PCR bom por que que eu trouxe esse trabalho porque esse ultrassom aqui ele está citado num trabalho científico eu sei que existem várias empresas com vários equipamentos que podem acelerar o processo de descalcificação que realmente aceleram e que são muito bons mas não há uma descrição desses equipamentos quanto a um teste randomizado dentro de um trabalho científico então assim o que eu encontrei cientificamente dentro de um trabalho comprovado foi essa descalcificação por ultrassom que eu acho que vai ser a modernidade no futuro então o que que eles fizeram aqui eles testaram ácido nítrico EDTA algumas diluições do EDTA em medula óssea retirada por biópsia de trefina esse aparelho ele realmente acelera muito o processo de descalcificação ao ponto de tornar a descalcificação por EDTA viável o que você levaria dois dias talvez você consegue em três, quatro horas nesse equipamento usar EDTA a oito a dez por cento então aqui uma uma imagem desse trabalho científico que é uma figura demonstrando uma cloração de Gimps os detalhes morfológicos da biópsia descalcificada por ultrassom é muito bom os detalhes de preservação das células é o tipo do trabalho que você manda uma imagem dessa para o patologista ele vai ficar super feliz porque é uma preservação é um resultado muito bom e agilizado com a ajuda do aparelho eles também como nós como outros pesquisadores compararam a imunohistoquímica com a descalcificação feita pelo ultrassom com o ultrassom com EDTA e a descalcificação feita com nesse caso aqui é uma marca comercial que ele chama de descalfe é um tipo de ácido que você compra de alguma empresa uma solução ácida de alguma empresa e é claro óbvio que na descalcificação por EDTA a resposta imunohistoquímica muito melhor sem background bem bem bacana e aí o que acontece como esse artigo também propõe avaliar os métodos de descalcificação para a parte de biologia molecular o que ele mostra para a gente que posteriormente 2014-2015 outros trabalhos vieram também citando isso se você quer extração de RNA se você quer aplicar gel de agarose se você quer xixe-fixe você não consegue com descalcificação por soluções ácidas você tem que ter tem que ser soluções quelantes tem que ser o EDTA e aqui no trabalho deles eles mostram muito bem isso que você tem uma fixação em formalina a 4% por 24 horas descalcificada em ultrassom com uma solução de EDTA então aqui nesse gel de agarose você percebe a formação dessas bandas enquanto que os outros comparados você tem um número de arrasto nesse gel de agarose muito grande e até a formação de coisas aqui de elementos inespecíficos então ele mostra para nós que se nós queremos trabalhar com biologia molecular nós temos que ter descalcificação por EDTA seguindo nessa linha também como eu tinha dito um outro um outro trabalho de significância avaliação de técnicas de osso humano de descalcificação e de amplificação dos anos 16 STR marcadores ou seja o estudo demonstrou que apenas o uso de EDTA foi possível extrair grandes quantidades de DNA e de amostra de osso o melhor resultado de extração de DNA ocorreu com EDTA a 0,5% ou seja ele testou várias concentrações de EDTA para chegar nessa informação aqui como eu tinha dito uma fluorescência em sítio de hibridização e análise somente possível com um material ósseo descalcificado com EDTA reforçando aquilo que eu falei se eu preciso por uma necessidade das pesquisas e melhorar as minhas publicações partir para a biologia para as técnicas de biologia molecular a minha descalcificação obrigatoriamente EDTA bom e aí seguindo nessa linha de trabalhos de pesquisa óssea que complementam de uma certa maneira as informações que a gente tinha com os nossos trabalhos esse trabalho aqui eu considero um trabalho maravilhoso do pessoal da Escola Paulista de Medicina lá da patologia aqui nesse trabalho tem um agradecimento para o Joaquim Soares que é o nosso companheiro de luta na Sociedade Brasileira de Estotecnologia junto comigo Paulo, Andresa e a Luzia e vocês sabem o quanto é difícil fazer uma técnica de TMA num tecido mole imagina fazer uma técnica de TMA num tecido ósseo e ainda num tecido ósseo onde os ossos são ossos de resumação e lá o pessoal conseguiu aqui o bloco de TMA com o seu respectivo controle eram 20 amostras de 20 ossos isso só foi possível porque quem cuidou de fazer essa descalcificação foi muito preciso porque se tivesse uma amostra mal descalcificada estagaria todo o TMA e aí você tem uma boa preservação lembrando que são ossos pós-mortem de resumação enfim o trabalho também tem uma além de ser um caminho para que outros pesquisadores como o nosso grupo possa fazer um TMA ou aplicar a técnica de TMA para osso também é um caminho para a área de pesquisas forenses que é uma área de pesquisa que vem crescendo muito no país atualmente então assim esse trabalho tem tudo o que eu gosto tem osso tem pesquisa forense e tem análise aqui de de lacunas de perdão lacunas não tem a análise de trabéculas óssea por imagem de E a contagem de estruturas celulares eles usaram o imagem de E também é um ótimo um ótimo trabalho e também mostra já uma perspectiva do futuro para pesquisa com osso que é poder fazer TMA de tecido ósseo e aqui um pouquinho ao contrário do que eu esperava eu achava que esse trabalho só seria possível com EDTA ele é possível também com EDTA mas os pesquisadores eles conseguiram a descalcificação com ácido nítrico a 7% conseguiu mais rapidamente do que com EDTA 05 molar e pode oferecer uma melhor preservação de estruturas histológicas eles não não foi possível a detecção de imunistoquímica CD31 e CD34 lembrando que são ossos de exumação então não tiveram uma fixação adequada e tal mas conseguiu se analisar um monte de estruturas desse osso então pessoal assim encerrar essa sequência lógica que eu tentei pautar vocês de como está sendo a evolução das técnicas de descalcificação para tecidos ósseos a gente tem que sempre ter em mente o seguinte os cuidados pré-analíticos primeiro material bem fixado formal tamponado ou para formal tamponado de 24 a no máximo excedendo 48 horas dependendo do tamanho dessa amostra se é uma amostra de rato 24 horas se é uma amostra de um suíno e você precisa de uma área de epífise e o osso é muito grande você põe essa fixação para 48 horas levar sempre o bom senso em relação ao tamanho da amostra concentração se eu vou usar ácido nítrico a 5% eu não posso ter a brilhante ideia de falar assim ah eu vou fazer uma solução a 10% que eu vou descalcificar o tecido mais rápido não muita gente já fez essa besteira antes de você e estragou o tecido tem que respeitar a concentração volume do descalcificador eu não posso ser exagerado no volume mas não posso ser também já cobriu a peça eu paro de pôr o descalcificador não cobriu a peça põe um dedo dois dedos a mais ali vai ter uma reação que vai retirar a calça do tecido e vai depositar então tem que levar essa questão em conta trocas constantes se eu estiver trabalhando com descalcificador ácido ponto ideal esse é crucial no processo de descalcificação e eu tenho dois vídeos que eu mostro como achar o ponto ideal de descalcificação em dente e em ossos pelo tato vendo a flexibilidade do tecido apertando as partes no caso de um dente a coroa a coroa é a parte que mais fica rígida então eu mostro isso no vídeo nós não conseguimos pôr o vídeo nessa apresentação porque o áudio não saía esse vídeo ele vai ser disponibilizado no site da Sociedade Brasileira de Histotecnologia eu acredito que lá para quarta ou quinta-feira da próxima semana e aí vocês podem acessar o site e ver como é feito esse ponto ideal de retirar o material para seguir o processamento mitológico neutralizar o descalcificador se eu estou fazendo uma descalcificação ácida é legal eu neutralizar eu posso neutralizar da seguinte maneira usando um tampão citato de sódio se é só osso e não tem por exemplo não é um joelho uma amostra de joelho que você tenha muito tecido conjuntivo ou cartilaginoso eu posso lavar essa amostra de osso eu posso lavar por exemplo eu posso em Ribeirão é uma cidade que nós temos água de aquífero então a água tem um pH neutro água de torneira você lavar essas amostras já é uma neutralização se a água da sua cidade não é uma água tratada enfim mas o tampão citrato também funciona muito bem para neutralizar porque nas colorações tricrômicas você pode ter um desbalanceamento de uma cor em relação a outra e por exemplo para nós que trabalhamos com pesquisa a cor na hora das quantificações microscópicas ela é muito importante para a detecção dos softwares de análise de imagem então trabalhou com ácido tem que ter uma neutralização trabalhou com EDTA tem que lavar amostra antes de pôr no álcool porque o que acontece ficam sais residuais de cálcio ali e se você pôr álcool direto eles precipitam todos então tem que tomar esse cuidado lavar uma água destilada depois pôr no álcool 70 para não ficar ali algum resíduo de cálcio que precipitou e ficou por cima da amostra então esses são cuidados aqui é o que nós temos de melhor no nosso laboratório nós nos orgulhamos muito dos nossos equipamentos e dos nossos feitos mas o que temos de melhor é as pessoas porque ninguém faz nada sozinho ninguém aprende nada sozinho então aqui o nosso outro técnico o Túlio a pós-graduanda Letícia o Felipe pós-doutorando a pós-doutoranda a doutoranda Cecília o Fernando o professor nosso colaborador em pesquisa que é da Universidade de La Fronteira Intermucla no Chile o professor João Paulo Luiz que é o coordenador desse laboratório a professora Karina que é a chefe da histologia os técnicos aqui eles são destinados às disciplinas na universidade ela é a responsável da disciplina de histologia e a professora Simone Regalo que é a nossa chefe de departamento que é uma incentivadora de tudo que nós fazemos aqui então pessoal eu quero encerrar dizendo o seguinte o futuro está chegando eu posso fazer muita coisa ainda boa utilizando os descalcificadores ácidos principalmente na parte de diagnóstico mas na parte de pesquisa que as necessidades de adaptação de técnicas chegam mais rápidas eu tenho que começar a migrar para o EDTA porque se eu quiser partir para biologia estudos de biologia molecular o meu método terá que ser necessariamente descalcificação por EDTA eu queria agradecer a Andresa e estender a toda a equipe de colaboradores do STOLIVE pela iniciativa de nos proporcionar esse dia maravilhoso de sábado de aprendizado e de difusão de conhecimento realmente meu muito obrigado se alguém quiser entrar em contato eu demoro um pouco mas eu tento responder todos os e-mails obrigado Andressa Dimitrius nós que agradecemos foi maravilhoso a gente que já sofreu com o osso poder ver essas imagens maravilhosas as colorações as imunas que deram certo então a gente fica muito feliz mesmo de ter participado dessa aula temos inúmeras perguntas você não tem noção tá temos muitas perguntas e provavelmente não conseguiremos responder todas o Dimitrius já foi respondendo algumas das perguntas no final da aula quando ele fez aquele resumo mas vamos lá para a primeira pergunta Dimitrius a Rosângela Souza ela pergunta se você tem algum protocolo específico de medula óssea olha Andressa nós não 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 temos uma rotina aqui de biópsia de medula óssea né mas por exemplo esse artigo que eu passei se eu não me engano o pdf foi passado para você a medula óssea as pessoas que me perguntam assim eu aconselho eu falo assim você não pode chegar no seu laboratório seja de pesquisa ou seja de diagnóstico e tentar ficar mudando as coisas que as pessoas fazem há muito tempo de um de uma maneira brusca então o que que eu aconselho assim é você fazer pilotos antes com a medula por exemplo eu aconselharia a pessoa a pegar uma medula ou pedir para que fosse colhida uma medula que não fosse resultado de exame e a pessoa testar o ETDA que é o descalcificador americano porque ele é rápido não é aí você coloca nele depois de meia hora você sente o tato deixa mais meia hora e aí você consegue estabelecer a hora que tiver bom você chama o seu responsável e fala olha eu fiz isso aqui e eu quero te mostrar o resultado disso corado sem sem aquela coisa de querer falar querendo mostrar para o cara que você está proporcionando a ele algo melhor e não que você está desfazendo do que ele já fazia há 15 anos e dava certo né então assim eu falo sempre piloto aqui no nosso laboratório nós trabalhamos muito tempo com osso mas nada é alterado ou mudado o protocolo depois da pesquisa iniciada é sempre feito piloto antes né porque senão você não tem a qualidade que as revistas pedem que as exigências que o mundo da ciência está pedindo hoje que não é diferente também nos laboratórios de diagnóstico né é mais é mais prioritário ainda né porque você está mexendo com vida comida humana então eu aconselharia testar esse eu já aconselhei umas quatro pessoas a fazer o teste disso e o interessante Dimitros é que muitas vezes a gente está na rotina né e o patologista ele quer velocidade e uma lâmina de qualidade e às vezes a gente vê que as coisas elas são inversamente proporcional se você quer uma velocidade muito 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 rápida né a gente sabe que muitas vezes o material entra e o patologista ele já quer ver na mesma tarde quer que faça um processamento rápido e quer ver naquele mesmo dia então muitas vezes a gente passa por isso assim ele quer muito rápido mas também quer que todas as específicas reticulina e a gente sabe que daí tem descolamento de corte e tudo então às vezes a gente tem que falar mas ó doutor fica melhor se esperar um pouco mais então não sei se se só eu né mas assim a gente passava muito por isso né e às vezes Andressa as pessoas não querem os investimentos também necessários por exemplo um aparelho de eu acho que o futuro é difícil eu falar isso porque eu não estou na área de diagnóstico eu vejo pelos congressos pelas minhas andanças no congresso como que a automação está crescendo no segmento dos laboratórios de patologia para fim diagnóstico então assim não é uma aquisição absurda para um laboratório adquirir um um aparelho de ultrassom ou um aparelho de alguma outra marca uma Sakura da vida uma coisa que acelere o processo não é e de repente com isso ele pode padronizar tudo em EDTA porque ele ganha tanto tempo nisso que ele pode falar não vou pôr mais ácido vou pôr tudo em EDTA vou parar de ter problema de ter que pôr diluição tal para tal anticorpo recuperação com esse tampão e não com aquele tampão enfim mas assim isso também depende do técnico e aprofundando nos conhecimentos e falar levando né olha se a gente tivesse tal equipamento tal coisa eu imagino num futuro muito próximo porque nós estamos atravessando agora as acreditações dos laboratórios eu acredito num futuro muito próximo e em laboratórios com equipamentos para acelerar o processo de descalcificação e usar EDTA porque essas coisas moleculares que nós usamos agora para fazer as pesquisas ósseas acabam gerando resultados que acabam virando exames mais sofisticados para diagnóstico então assim vai crescer o número de fiche em osso vai crescer o número de exames moleculares né então eu imagino que quando nós estivermos conversando daqui 15 anos já vai ser uma ninguém vai falar mais em descalcificação ácida Obrigada Dimitros a vamos ver aqui a Cláudia JMJ ela fala assim boa tarde Dimitros poderíamos usar em tumores calcificados como por exemplo na mama o EDTA Eu gostaria se possível né se algum dia eu conseguisse alguma alguma amostra para testar porque mama é um tecido muito que tem muito tecido adiposo eu não saberia te dizer a interação do EDTA pela característica da mama ser um tecido muito adiposo mas eu acho que sim você poderia tentar monitorar essa questão do EDTA por algumas horas porque com certeza é um cálcio residual pouco né mas assim mas assim eu não eu não sei não sei se alguém já pensou em fazer isso mas se eu tivesse uma uma amostra e se tiver alguém escutando que tem interesse em fornecer uma amostra para um possível estudo de melhorar essa técnica eu tentaria sim com o EDTA algumas coisas que o EDTA por exemplo eu e o professor Bruno da Unifesp Diadema nós padronizamos EDTA para processamento de pele de peixe no escama e tudo só que por exemplo EDTA não serve para unha sabe então assim eu não poderia afirmar essa 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 resposta dela mas seria interessante testar então e essa já é a próxima pergunta várias pessoas perguntaram então por isso eu não vou ler os nomes aqui mas essa questão da unha mesmo né que na verdade a unha não tem cálcio né então Dimitris como que o pessoal pode sanar aí os problemas porque geralmente dá bastante problema também unha em laboratório na hora de fazer a coloração específica cai o corte então que dica você pode dar para o pessoal na unha Andres assim que eu terminar a palestra eu vou eu vou entrar aqui numa outra palestra minha e te mandar dois protocolos que tem de unha primeiro a unha ela é dura por ser um processo de queratinização das células ela não tem cálcio mas ela tem um processo de queratinização muito duro então nada que você que retira cálcio vai funcionar bem na unha então existem duas técnicas que você pode aplicar eu acho que uma delas eu consigo pegar aqui no laboratório que você aplica na unha eu até mostrei isso em 2015 é um trabalho muito legal do pessoal de Belo Horizonte essa técnica funciona só que a unha é uma vilã assim você aplica essa técnica tudo inclui se você deixar 15 dias para cortar o bloco a queratina não sei como é que consegue essa mágica que dentro da parafina as ligações começam a ocorrer tudo de novo e ele quer queratiniza e fica duro outra vez então assim você fez a técnica inclui logo o bloco e manda ver porque se você esperar muito a unha endurece de novo eu acho a unha muito mais complicada do que dente e osso eu vou passar o protocolo tá certo Dimitros e a gente vai fazer uma última pergunta que as outras podem ser encaminhadas ou pelo e-mail do Dimitros ou pelo e-mail do Stolaires que a gente encaminha a Darliane Freitas pergunta assim se a estufa pode ser utilizada no lugar do micro-ondas para acelerar o processo de descalcificação Andressa veja bem pode acelera acelera é um resultado que acelera muito não então assim se você tiver uma capela você pode pegar um agitador magnético que tenha lá um aquecedor você pode colocar ali agitando que vai ajudar também no processo de descalcificação esse aparelho ele tem que ser muito controlado para não passar de 40 graus e o seguinte a partir da hora que você aquece uma solução há vapores dessa solução então assim tanto vapores de EDTA quanto vapores de ácido não fazem bem para a saúde os ácidos piores pior ainda então assim mas se você tiver uma capela de exaustão que você pode pôr isso lá dentro eu não aconselho muito mas você poderia acelerar eu gosto mais de colocar o agitador sem a temperatura do que a própria temperatura porque vai emitir vapor que a gente vai estar inalando sem saber sabe e a gente tem que ter essa preocupação com a segurança do laboratório coloca algum recipiente uma redinha alguma coisa coloca os cassetes ali para ficar agitando e o cálcio e se depositando no fundo do becker e depois você tira mas assim não é um ganho de tempo expressivo também às vezes nem compensa só o vapor que você vai ter desse material às vezes nem compensa a estufa Dimitrios muito obrigada pela sua disponibilidade a aula foi maravilhosa pelos artigos que já estão conosco sim e nós vamos disponibilizá-los para quem quiser muito obrigada eu que agradeço Andresa e ainda temos mais palestras eu estou muito feliz de estar participando do dia de hoje você sabe da nossa amizade que já tem já tem muito tempo e sempre que precisar você sabe que você pode contar um abraço um abraço a todos que te assistiram obrigada de nada e aí Legenda Adriana Zanotto